Fui sozinho pra Olimpíada, o cara vai, tu quer ir pra Olimpíada, perturbeu os caras pra ir pra Olimpíada, então vai, toma aqui um gravador e a passagem. A rádio? Fui pela rádio, fui pelo Rock e Bola, cara. Fui pelo Rock e Bola. Tava na UFM, a fase da grana lá, que a UFM tinha grana, e a UFM ia mandar o Bruno De Luca pra fazer uns blogs, umas paradas lá, e eu falei, pô, meu irmão, tu vai mandar o Bruno De Luca, eu sou o cara do esporte, eu vou ajudar ele, me manda, e caralho, e foi assim mesmo, porque ele não sabia porra nenhuma de esporte. Passava assim, os caras do vôlei não sabiam quem era, Emanuel, e não sei o que, Ricardo Emanuel, quem, 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 Morra e Magna, quem é, salta em distância, porra, não sabia. Ganha o que, ganha o que? Não sabia nada, nada, e eu ajudava ele, e só queria fazer pauta maluca lá, que na verdade, gente, a Olimpíada e a Copa do Mundo, é competição só pra 5% da galera. O resto é festa, né, porra, é micareta, é festa, todo mundo, porra, sempre tem uma rua, um baixo gável, um negócio lá que todo mundo se encontra. Aí tu pega o Chico, chega lá, compra o Chico, qualquer meia, pingue-pongue, tiro com arco, e vai, porra, vai ver. Se tu tem uma grande, tem uma condição, aí tu vai ver um Dream Team, um basquete, que é disputadíssimo, uma final do atletismo. Eu não vi a final, vi as eliminatórias, tu vê o Bolt correndo, vum, só na eliminatória. Entendeu? Essa Olimpíada tava maneiríssima, aí eu, porra, não tinha o credenciamento, não era credenciado. Era só a primeira Olimpíada. Primeira Olimpíada, o cara falou, não vou te dar, não tem credenciamento, ele não vai comprar direito de Olimpíada. Não vai te dar, porra, não tem hotel, tu vai ficar num hostel. Porra, eu fiquei num hostel na China, meu irmão, em Pequim, que era uma porta assim, tu abria, cara, era uns 10 beliches assim, meu irmão. Só tinha chinês, paquistanei, meu irmão, um cheiro agridoce, um cheiro de... Irmão, tu dormia, eu dormia abraçado com uma mochila. Falei, cara, vou acordar sem nada aqui, paquear sem o rim, vou levar meu rim, tráfico de órgão. E, porra, aí eu acordava e ia, meu irmão, ia para as paradas. Aí eu arrumei o ingresso lá, encontro os brasileiros, maluco, porra, amigo, aí o maluco me arrumou o ingresso para ver o jogo de futebol da Argentina. Eu fui, porra. O técnico era o Maradona. Cheguei lá, vi o jogo e tal, o time da Argentina ganhou, passou lá, classificou, sei lá. E aí eu estou saindo do estádio, por um acaso, o portão que eu saí era do lado do portão que o Maradona estava saindo, da comissão técnica, do jogador. E eu vi ele saindo, o Maradona saindo, um monte de baba-ovo em volta e um monte de mulher loura junto, um bonde assim. Papai, entraram nos carros pretos. Caraca, eu olhei e falei, porra, vou. Pô, entrei num... Não tinha dinheiro duro, entrei no da bicicletinha, aquele sofá na bicicletinha, chinêsinho. Como é que é o nome dessa porra, Seu? Porra, tu que pariu. Tukituk é o de imobilete, esse não, era de bike. Hã? Acho que é Riqui Chapa. Riqui Chapa, ali... Gol, 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 gol. Aí o... Gol, gol, gol. Sede o carro, meu irmão. Eu falava em português, o chinês falava em chinês. E o trânsito do caralho, ele foi acompanhando. E tu conseguiu dizer que era para ir atrás do carro? Pedala, porra, vambora. Tá cansado, porra? Vamos embora. Determinado momento, o carro parou em frente a um restaurante e entrou. Todo mundo pro restaurante. Eu falei, aqui mesmo. Valeu, porra. Dei lá o Xing Xing Leng lá, paguei. Valeu, Jasper. Porra, eu entrei, meu irmão. Aí falei, caraca, peguei o gravador, já engatilhei, pá. Falei, caraca, qual vai ser? Entrei, meu irmão. Quando eu olhei, ele tava num salão assim, meio reservado. As louras, champanhe pra caramba, meu irmão. Um monte de mulher bonita e o Maradona... Tinha aquela doideira dele. Meu irmão, e o Olimpíada? Não tinha acabado a Olimpíada, não, tá? O negócio tava bom, é? Tava comemorando. Aí, meu irmão, falei, vou dar de maluco. Já entrei... Comecei a falar o meu inglês lá. Não falei que era brasileiro. Falei, é meu repórter e tal. Ele metiu o gravador, ele falou. Falei, the sensation to win. Meu irmão, gravei ali. Aí, porra, quando ele já... Acabou ali, fiz três, quatro perguntinhas. Tava me abracendo, não sei o que. Ele já, porra, champanhe, não sei o que. Aí, falei, puxei o celular, eu tirei a foto. Pum. Meu irmão, aí tu vê a foto que eu tenho com o Maradona. As pupilas do bichinho de lá. Esse tamanho, meu irmão, bichinho. A boca querendo morder a orelha. Falei, não, tu vê que ele tá transtornado. Pra estornar. Aí, pum. É, bebe, bebe, bebe. Deve ter sido do jogo, né? Foi do jogo. É, emoção, emoção do jogo. Já me tiraram, pá, beleza. E eu ainda, bom colega, que a gente já tava no Sport TV. Mas eu tentei ir pelo Sport TV, não consegui. Os caras, só a galerinha mais antiga. E aí, eu tinha pedido férias no Sport TV e fui pela rádio. Mas eu falei, pô, vou tá lá, pô. Se precisar qualquer parada, na mesma hora eu peguei e liguei pra redação lá. O coordenador que tava lá, da Globo. Falei, ó, Maradona tá aqui. Sandy, tu, não sei o que. Deu o endereço, cara. Tá aqui facinho. Acabei de gravar uma exclusiva com ele aqui. Aí os caras, pô, obrigado, desmigo, obrigado. Vamos mandar o repórter. Mandaram o Abel Neto. Pô, o repórter chegou. Mas chegou lá com a camisa da Globo, com aquela logo da Globo, Vênus Platinar. Aí, quando ele entrou, Maradona já ficou puto, mandou fechar e fechou. Aí, ele não conseguiu fazer. Doideira, meu irmão, doideira. Mas teve várias entrevistas malucas, assim, tipo, lembra do Rodrigo Pessoa, o cavaleiro, que ganhou a medalha de ouro? Lembro do Rodrigo Pessoa. Pô, eu cheguei pra entrevistar ele com a medalha de ouro, caraca, o Vasco contratou ele, contratou a galera, fez aquele negócio olímpico, ele desfilou em São Januário. Quando eu cheguei com o gravador pra entrevistar o Rodrigo Pessoa, salto, né, hipisma, coisa toda chica, o cara, família de milionário, aquela coisa. Quando eu cheguei pra entrevistar ele, falei, não, você não. Eu entrevistei o cavalo. Aí, tô aqui com o Balubedo Ruê, o cavalo, campeão olímpico. Porque, na verdade, tu que faz tudo, né, o maluco fica só aí em cima, pra quem salta é você, tá aí o maluco entendendo nada. Aí, os caras botaram no rockbola e botaram o cavalo respondendo. Essas bobagens repercutiam muito mais do que a entrevista, sério. É uma criatividade, pô. É doideira, é, doideira, mano, pô. O cara salta, só manda saltar. Ele gravou o nome do cavalo. Balubedo Ruê, né, é o campeão olímpico. Eu lembrei, tu falou do nome e eu lembrei. Pô, na época era sensação, o cavalo. Fazia tudo, né. Pô, o cavalo comia, comia, dormia, vivia melhor do que eu mil vezes e mais, mano. Precisa ver como é que era a cocheira do cavalo, né, mano. Pô, eu queria ser o cavalo. Pô. Sobe aí, maluco. Irmão, vai que eu salto essa meada aí, cara. É outro mundo, outro mundo. É um maneiro.